Não acredito que eles vão mesmo começar esse nível com o Joe caindo. Enfim, eu acho que é bom pra começar a testar os meus reflexos e acertar essas caixas no meio do ar. E sejam bem-vindos à série de maior sucesso no YouTube. Sejam bem-vindos a Beautiful Joe na fase da água. Eu realmente não queria estar gravando essa fase da água porque, sinceramente, acho que ninguém aqui gosta de uma fase de água em qualquer jogo. A não ser que ele tenha uma fase de água em Persona 5. Talvez... Eu não sei. Só quero poder terminar logo esse jogo que eu disse que eu terminaria ele super rápido. E eu levei literalmente 3 semanas pra poder postar outro episódio. Então, é, por favor, eu posso ser comigo. Eu sei, eu não estou nos meus melhores dias. Eu tenho que dar um jeito nessas carinhas da Jero logo. Eu queria muito saber o nome deles, cara. Pra eu não ficar falando caras da Jero. Eu chego muito perto de falar Shadows. Então, é... Eu acho que... Eu posso sair de Persona, mas Persona não sair de mim. Enfim. Eu acho que eu tenho um novo golpe pra mostrar pra vocês, então... Por que que eu não tento mostrar ele agora? Oh! Ha! Exatamente. Eu queria ter mostrado esse daqui de um jeito mais legal. Ah... Contra um cara. Mas, enfim... Oh! Ok! Deu certo! Cara, como eu amo os golpes desse jogo. Eles são tão... Red Hot. Literalmente. Enfim. Temos agora essas garotas pra lidar. E... Ah... E eu não queria ter gastado a minha energia pra desviar disso. Eu provavelmente ia precisar dela agora. Ah, fuck, Joezinho. Enfim. Vamos ter vocês. Ah... Eu finalmente consegui tempo pra gravar a Vídeo Full Joe. Eu... Não tenho tido muito tempo nem pra gravar sequer Persona. Muito menos desse jogo, mas... Eu acho que... Finalmente agora que eu tô... Perto de... Perto de entrada de férias. Não que eu esteja realmente com o tempo depois de entrada de férias para isso, mas... Acho que agora que eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu posso voltar a gravar vídeos. Não diariamente, com certeza. Eu ainda não vou conseguir manter essa frequência diária que eu tava conseguindo manter por alguns dias durante a semana. Mas... É... Quem sabe... Terminando a Vídeo Full Joe, eu tenha mais tempo ainda. Eu sempre penso quando eu acordo. Eu poderia estar gravando o Vídeo Full Joe agora e... Ao invés de editar esse episódio de Persona, mas... Ah... Sempre vou cancelar essa animação do Red Hot Kit. Enfim... Ahn... A proposta, eu acabei de acordar, então... Minha voz pode estar aparecendo um pouco... Ruim agora. E eu tô gravando isso daqui... Super... Com sono... As... Oito da manhã, com... Quatro horas de sono apenas que eu tive. Eu sei, eu... Eu não durmo muito bem há uns... Umas duas semanas, talvez. Mas... É, eu preciso produzir vídeos para o YouTube. É, Creative Content. É... Então... É... Eu tenho que trazer esse troço para cá, cara. Eu adoro essa parte. É muito... É muito legal. É muito bem pensado. Os jogos de GameCube são tão bem pensados, cara. Que inveja deles. E agora, será que você pode vir aqui? Falando em GameCube, eu queria muito poder... Trazer vídeos de... Oh, shit. Desce! De Wind Waker. Ah... Wind Waker é o nome? Eu não sei. É... É... Eu tô com sono, gente. Eu não sei se é Wind Waker ou Wind Walker. Mas... É o Zelda. E... Talvez não a versão de GameCube. Na verdade, a versão de Wii U. Mas... É... Eu não tenho Wii U. Então... Paciência. Se eu tivesse pelo menos o computador um pouco melhor, eu poderia emular ele como eu tô emulando o vídeo do Fuljon. Mas... Não. Não vai acontecer tão cedo isso. Então... É... Eu joguei no Rio de Prêmios. Então quem sabe eu vença o jogo do Rio de Prêmios e acabe trazendo vídeos de Wind Waker pra vocês. É claro que eu faria isso. Ahm... Mas falando nisso, eu tenho... Mais focado em tentar conseguir dinheiro pra comprar um Nintendo Switch e poder trazer gameplay de Nintendo Switch pra vocês. Eu sei que... Pode demorar um pouco, já que eu que tô juntando dinheiro e... Eu não sou muito bom pra esse tipo de coisa financeira e tudo mais. Por favor, acerta o Boomerang. Não é tão difícil. Ok. Muito obrigado. Como amo esse jogo. Enfim, quando as minhas coisas começam a acabar de falar, quando acabo ficando sem assunto, eu começo a falar que eu amo o jogo. Mas é verdade, eu prometo. Eu amo o VFJ. E... Acho que eu deveria estar mais feliz agora que... Eu li na internet que o VFJ trade está mais que confirmado. É uma pena que essa notícia foi de 2016 e... Oh, estamos chegando... Oh, shit. Sério? Ah, meu Deus. Enfim, VFJ foi confirmado. Isso em 2016. E já estamos chegando em 2017 e até agora nada. Quer dizer... É uma época ainda um pouco curta pra... Perder a esperança de que o jogo vai ser lançado. Mas mesmo assim, cara... Ah, shit. Não! Ai! Ok, vem aqui. Por favor. Eu tô com medo desse raio, cara. Desse choque. Ah, eu deveria ter medo mesmo. Eu não tenho esperança pra esse VFJ 3, que não vai ser um grande sucesso. Mas... Quem sabe, né? O cara confirmou. Ele disse que estava mais do que confirmado. Será legal. Eu... Admito que eu tava procurando, ultimamente na PSN... Um post de VFJ pra... PS4. Quando eles têm... Pra postar... Nossa Senhora! Isso como foi muito legal. Enfim, como eles têm alguns jogos pra postar... Pra vender na PSN... Como... Eu sei lá. Eu acho que Persona 4 vai pra PSN... Não! Mito! É... XMGMTC vai pra PSN? É... Eu não sei. Algum jogo de Persona ou XMGMTC vai... Algum jogo de XMGMTC vai pra PSN... Como um port... De PS2. Pra você poder jogar. E eu queria muito poder... Jogar o VFJ. Então eu pesquisei... Se tinha lá. Mas não, infelizmente não tinha. Então... Eu vou ter que continuar jogando no emulador. Que é uma pena. Pois o meu computador não é um dos melhores pra emular coisas. Então... É... Paciência, por enquanto. Enquanto isso eu tenho que... WTF? Eu levei 15 anos pra derrubar... Pra cair nesse chão. Bem... Eu ainda vou ter que me contentar... Sabendo que não vai ter posto de Persona 3 pra PS4. Então... É... Ou não. Talvez quem sabe... Vem junto com o Catherine. Eu adoraria poder jogar a Catherine pro PS4. Cara, você é tão bom. E eu odeio quando a cena acaba aí. Aparecem um bads bem grande na tela. Dizendo que a gente foi super mal no jogo. Ah... Acho que é só pra me desencorajar um pouco. Mas... Chegando nessa área aqui... Nós vamos ter que lutar. Contra mais um desses caras. Que não cansa de perder para nós. É... Você não é muito especial, cara. Eu consegui tirar sua barra inteira de vida. Já com quatro socos. Eee... Agora você... Eu não posso deixar ele... Atacar esse troço. Aqui... Por favor, não... Uh... Isso foi bonito. Achei... Não... Droga, ele acertou. Ah... Mas por que você acha que a gente não caiu na... Nas bombas. Cara, volta aqui, por favor. Ele tá literalmente desviando da gente. Ok, calma. E vou terminar isso com o Red Hot Kid. Eu nunca vou conseguir falar esse nome inteiro. Red Hot Kid. Não. He Kick. Não, livro. Eu vou terminar isso daqui como o Joezinho mesmo. Não, não vou conseguir. Ele vai fugir. É fim. Ok. Agora... Por favor. Eu vou levar... Um ano... Nessa parte. Então... Eu vejo vocês em breve. Ha! E com o estilo eu não consegui terminar isso. Nossa, isso foi muito maneiro. Enfim. Agora eu posso abrir essa porta. E talvez... Dar um jeito nesse robô maldito que fica falando que a mão foi desarmada, cara. Não agotava mais isso. Graças a Deus. Ó. Agora que demos um jeito nessa bomba. De algum jeito mágico apareceu aqui uma esteira e... Três inimigos. Exato. Três inimigos. Ó, pra ver... Pra perceber que eram três inimigos pela quantidade de espaço que tinha em frente a eles. Ah, esses jogos antigos são tão previsíveis, mas... É. Eles são os melhores. Devo admitir isso, porque... É, eu não sei. Eu tenho... Conversado com algumas pessoas sobre... Persona 3 e Persona 4 serem... É, eu sempre falo isso, né. Eu sempre converso com pessoas sobre Persona 3 e Persona 4. E... É... Eu não sei, cara. Por que as pessoas ainda acham que Persona 4 é tão melhor que Persona 3? É... Eu não sei. Eu vou perder a esperança na humanidade, porque sinceramente... Eu já fiz um vídeo falando mal de Persona 4. Eu não vou ter que fazer outro, né. Na verdade, eu tava organizando um roteiro pra... Dizer por que que eu acho a história de Persona uma bosta. De qualquer Persona, incluindo três. Mas... É... Eu não sei. Talvez eu deixe pra falar isso quando chegar mais perto do anime. Seria mais interessante. Eu recebirei mais vídeos, provavelmente. Uau! Na verdade, já tá chegando perto do anime, hein? 24 de... Holy shit, são... Hoje é dia 16. Ok. Ahm... Falta pouco pro anime de Persona 5. Eu deveria fazer logo esse roteiro. Mas, enfim... Chegamos aqui. E onde será? A nossa boss fight. Com o incrível Bruce. Ahm... Se queira aparecer. Bruce, foi de casa. Oi, mate. Ah... Eu não sei que você não quer fazer o meu maravilhoso... Ah... Pum! Blood, sim. Mas, mate, você não pode pensar que você pode apenas hop on me, sim. Ahm... Belong... Submarine... E vai direto para o nosso... Ahm... 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 Você sabe... Universo! Eu acho. O que você está falando sobre? Escapede-movieland! O que um idiota! Oi! Você pode ir para o seu quarto, ou seja, eu vou te dar um quarto como um grande... um... 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 GUM! G-U-M, GUM! Meu Deus, eu tenho que escrever isso em um pão de pedaço para você? Sim, então... Apenas vá para ele! Quebrar elas no caminho enquanto ele cuspia! Isso é ótimo! Já me poupou muito tempo! Eu vou conseguir dar muito dano nesse cara agora! Nossa! Foi mais dano do que eu queria até! Caramba! Tá dando muito boa essa batalha! Tá sendo fácil demais até! Oh shit! Agora... Por que eu fui falar? Droga! Isso é muito mal! Quando ele entra nesse estado, ele pode... Oh fuck! Cuidado, Joe! Ele pode nos morder! Isso dá muito dano! Oh shit! Eu não sei o que eu tenho que fazer para sair da boca dele! Eu sei que se eu não apertar nenhum botão... Eu vou morrer! Eu vou ficar aqui até morrer! Então... Ah... Tem que tomar cuidado! Na verdade ele deveria sair da água! Porque aqui é o cenário dele! Holy shit! Ele botou tudo em água! É sério que ele subiu o nível da água! Ah fuck! Ok! Grand Bruce! Oh shit! Que que é isso? Tem que pirante! Senta com pirante, Grand Bruce! É sério! Droga! Tem que tomar cuidado para ele não recuperar a vida! E ok! Agora é a hora! Ah shit! Não! 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 Me livra dessas pirantes! Droga! Não! What the fuck! Eu estou indo muito mal nessa batalha! Na verdade a gente começou muito bem, mas... Agora tudo que eu estou fazendo é... Meio barulhos estranhos enquanto ele me bate e... Ficar confuso na tela com a move speed aumentada! Ah... Vem aqui Grand Bruce! Você não vai escapar dessa! Eu tenho que dar um jeito de fazer ele... Engolir essas bombas quando ele vier me morder! Esse daqui vai ser o que vai dar mais dano nele! Então... Ah não! Nem ferrando Grand Bruce! Você não vai me espantar! Toma isso! Toma o meu... Ah... Red Hot Kit! Nossa! Eu não acredito! Eu falei errado de novo cara! Até na boss fight na hora que era para ser mais emocionante eu ia acertar o nome! Enfim! Eu não posso gastar muito mais de energia! Droga! Ainda bem que esse golpe é mais para te expulsar do que para te dar dano! Agora... Droga! Ele vai... Ele vai tentar se recuperar! Não! Não posso deixar! Red Bruce! Não! Volta aqui! Ok! Conseguimos! Conseguimos na distância que eu precisava! Agora só preciso dar mais dano nele! Nossa cara! Isso está dando muito bom! Essa batalha está sendo fácil demais! Até quando... Quando ele começar a insistir em me morder! Isso vai ser um problema! Tipo agora! Então... Eu tenho que encontrar uma bomba! Urgente! Não! Fuck! Eu estou com quatro corações apenas! Eu tenho que dar um jeito nele! Eu não tenho que encontrar bomba! Eu vou acabar atacando ele! Não! De novo! É sério! Cadê? Ele não tem bombas! Ele explodiu tudo! Droga! Isso é muito mal! Ah! Foge! Joe! Ele insiste muito nesse golpe! Esse que é o problema cara! Ele ainda pode virar mais uma vez! Ok! Estamos bem agora! Ele descansou! Eu vou ter que acabar com ele agora! Droga! Não! Ele fica se curando! Mas agora que eu estou com o Joezinho eu não vou conseguir dar muito dano nele enquanto ele se cura! Oh! Ok! Foi ótimo! Você mandou o seu golpe para o lado errado! Ah droga! Ele vai fazer aquilo de novo! Eu tenho que dar um fora daqui! Hum! Ok! Estamos bem! Eu vou tentar apenas desviar assim! Aqui em baixo! Eu sei que não é o melhor lugar! Mas assim que ele tacar essas bombas! Ele tacou? Não! Ele ainda está mordendo! Ele vai morder mais uma vez? Vai! Droga! Volta aqui agora! Ah! Não é possível que ele vai atacar mais dessas pirões cara! Não! Por favor! Não! Eu vou ter que dar um golpe em quebra costelas! Com sorte! Pegaram um pouco de turbo! Não! Não vou conseguir pegar o turbo! Ok! Volta aqui então! Brand Bruce! Você é meu! Droga! O que que eu peguei? Eu não sei! Mas acho que eu dei! Droga! Não! Ele está ganhando tempo com essas pirões para se curar! Não posso deixar! Tomar esse Brand Bruce! Você não vai se curar aqui! Não no meu... No meu jogo! Não no meu last play! Droga! Eu estou com 3 de HP! Não! Isso é muito mal! Não! Fuck! Eu não vou conseguir aguentar mais muito tempo! Se eu ficar tomando essas mordidas ele precisa logo tacar essa bomba para poder dar muito dano nele! Vamos, Brand Bruce! Taca essas bombas! Isso! Agora eu só preciso atrair ele para cá! Ok! Ele já engoliu a bomba! Rápido! Eu tenho que ir para lá! Ele está com uma bomba bem em cima dele! Nossa, Brand Bruce! Você é muito burro! Ok! Toma isso! Por favor! Que isso deu dano suficiente! Droga! Ainda tem uma bomba ali! Se ele... Droga! Exclui agora! Ok! Vamos lá! Eu tenho que tomar muito cuidado! Aproveitar que eu estou fora d'água agora! Droga! Isso não é bom! Ele vai virar rapidamente! Aqui eu posso desviar com mais velocidade! Mas ele pode vir também com mais velocidade! Isso é muito mal! Ok! Ele está segurando agora! Eu não posso deixar! John! What the fuck! Ah! Droga! Não! Eu estou com um coração! Como que eu fui deixar isso acontecer? Droga! Ele vai morder de novo! Não! Droga! Isso é muito mal! Eu não vou conseguir sobreviver a isso! Eu vou... Ele vai tacar mais bombas! Por favor! Taca mais bombas! Isso! Ok! Temos uma chance agora! Eu tenho que fazer ele vir pra cá! Oh! Ok! Ele está vindo! Oh! Ele já caiu! Não! Ele não caiu! Grand Bruce! Eu não vou perder! Ok! Aqui a gente finge que eu desviei daquele golpe do Grand Bruce! E agora! Chegou o seu fim! Chegou! 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 Eu acho que... Eu vou pegar... E... 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 Joe... E... 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 E é isso pessoal Estamos finalmente chegando próximo do final Por incrível que pareça E eu espero ver vocês então No próximo episódio de Viltful Joe Tarar